E a gente vai conversar agora com o fisiologista, médico cardiologista, diretor científico do Hospital Encore, Juliano Gardeng. Ele fala sobre a pesquisa feita pelo Serviço Social da Indústria, revelar que 52% dos brasileiros não fazem atividades físicas e que doenças quase dobram em sedentários. Doutor Juliano, como vai? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos amigos do Bandeirantes Acontece. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Doutor, número preocupante, mais da metade da população com esses problemas por causa da falta de atividade física, doutor. E esse é um problema nacional ou a gente está acompanhando, lamentavelmente, outros países também, hein, doutor? Olha, Tiago, isso tem acontecido no mundo todo, mas no Brasil a gente pode dizer que nós que saímos de uma pandemia vivemos uma epidemia de sedentarismo, como os números podem mostrar pra você aí nessa pesquisa que você mencionou, mais da metade dos brasileiros não fazem exercícios regularmente. E se associa com um monte de doença muito ruim, sabe, Tiago? Então, iniciativas como a do Bandeirantes Acontece, pra gente poder promover o exercício como estratégia de saúde, são fundamentais. É por isso que a gente está aqui pra discutir o assunto. É fundamental que a gente quebre esse padrão no qual as pessoas permaneçam sentadas muito tempo, sedentárias muito tempo, porque isso só faz mal. É bom, é a gente que agradece, viu, doutor? Iniciativa sua também, o senhor médico respeitado é no mundo inteiro, dando essa oportunidade pra gente, prestigiando o nosso ouvinte, porque é algo muito sério. E eu falo isso, doutor, porque aos 39 anos de idade, agora que eu vim me preocupar com atividades físicas, somente agora que eu vim procurar treinar pra cuidar da saúde. Não sei por que razão filosófica, sociológica, cultural, que a gente vai ignorando essa necessidade de fazer atividade, hein, doutor? Alguma explicação, o senhor acredita? A rotina, né, Tiago? Conforme a gente é sugado pelo dia a dia, profissionalmente vai tendo sucesso, vai sendo engolido pelo cotidiano, é muito comum que as pessoas não busquem o exercício. E quando vão buscar, muitas vezes já estão diagnosticando algum problema, o colesterol já está mais alto, a pressão já subiu. E a verdade é que a gente sabe que quem é ativo vive muito mais. Pra você ter uma ideia, Tiago, a gente tem um dado que é muito sólido, que é mais ou menos assim. A pessoa que faz 150 minutos de exercício por semana, exercício moderado, aquele em que a fala fica picotada, em que você sua um pouquinho, ela morre 50% menos comparado com quem não faz. Então imagina, nós estamos falando de doenças do coração, em que a mortalidade chega a cair 75%. Nós estamos falando da mortalidade em geral, da mortalidade por câncer. É fundamental que a gente faça exercício. Se a gente faz um paralelo com a pandemia aí, por exemplo, todo mundo viveu aí essa ânsia por tomar vacina há dois anos atrás. Quem já se exercitava teve uma resposta vacinal muito mais efetiva, ficou muito mais protegido de covid. Então a verdade é que exercício é fundamental. Isso que você está fazendo agora de começar a treinar é que vai fazer toda a diferença pra que o seu futuro seja mais tranquilo, sabe, Tiago? Que dado importante o senhor traz, viu, doutor Juliano? Sobre pouco mais de duas horas de exercício semanal, a gente pode ter 50% mais chances de viver mais do que uma pessoa que não faz essa atividade. Na primeira resposta, doutor Juliano, o senhor falou que pós-pandemia da covid-19, a gente está passando por isso. Eu fiquei com a impressão de que está aumentando o sedentarismo pós-pandemia, é isso, doutor? A verdade é que na pandemia basta a gente olhar nossas próprias roupas, né? Todo mundo, quando ficou muito tempo trancado em casa, acabou ganhando um peso, começou a deixar o cinto, teve que usar um, dois furos a mais. As roupas que serviam passaram a não servir, a pandemia com a questão do contágio, de ficar muito em casa, acabou favorecendo o sedentarismo. E depois disso, o que a gente vive é uma segunda pandemia, por quê? As pessoas que já tinham risco cardiovascular, já estavam lá com a pressão mais alta, com o colesterol um pouco piorzinho, já tinham uma artéria do coração meio entupida, conforme ficaram sedentárias, acabaram evoluindo com uma piora do entupimento. Então, o que a gente vive hoje é uma epidemia na qual o pronto-socorro está cheio de pessoas infartando, cheio de pessoas diabéticas que vão descompensando, e isso muito associado ao sedentarismo. Assim como eu disse que exercício é vida, a ausência dele se associa com muita coisa muito ruim. Então, dentro da fisiologia do exercício, a gente prescreve sempre, olha, assim como você tem que tomar as suas medicações, o exercício faz parte, e fazendo esses direitos, muitas vezes você vai tomar menos remédio, o que em termos de custo é muito interessante. E exatamente o que você falou, Tiago, 150 minutos por semana, já começa a fazer uma diferença muito grande. Se a gente fizer 200 e poucos, então, aí a diferença é fantástica, é o que a gente faz, a gente prescreve para as pessoas que a gente ama, e para todo mundo que procura a gente no consultório, porque a gente sabe o tanto que é bom e o tanto que faz diferença. Ô, doutor, para que as pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de exercício físico e querem, a partir de agora, ouvindo o senhor médico, cardiologista, fisiologista e diretor científico do Hospital Encore, de Juliano Gardengue, a pessoa que está te ouvindo agora, doutor, e quer abraçar essa missão, ela precisa necessariamente passar por um especialista como o senhor, dá para fazer algum tipo de exercício mais leve sem ir ao médico antes, fazer um exame, para saber se pode fazê-lo, doutor? A gente tem que se basear para dar essa resposta em alguns aspectos muito importantes. Um deles é, se você tem algum sintoma, vamos supor, você vai subir um lance de escada, se sente um cansaço que você acha que é demasiado, se você sente alguma palpitação, lembra que seu coração está batendo, tem alguma dorzinha que você julga estranha, é fundamental que você procure uma avaliação antes de começar. Por outro lado, se você é jovem, se você não sente nada, a gente sabe que fazer exercício é muito mais seguro que não fazer. Então, se você me perguntar é mais ou menos assim, se você já percebe que tem alguma coisinha que você acha que está fora do eixo, que merece avaliação, procure essa avaliação sim, especialmente se você tem mais de 40 anos. Agora, se você é mais jovem e não sente nada, se movimentar vai fazer muito bem para você. E se durante o movimento você perceber alguma coisa, procure uma avaliação. Mas a verdade é que nem todo mundo precisa procurar antes de começar exercício, senão a gente acabava limitando muito o acesso. Mas se você sente alguma coisa, é fundamental que você procure um corpo clínico diferenciado para fazer essa avaliação para você, sabe, Tiago? Claro, muito bem. Muito bem explicado aqui pelo doutor Juliano. O senhor falou também que são diversas doenças que podem ser causadas pelo sedentarismo, doutor. Dá para a gente colocar aquela listinha ali de algumas, duas ou três doenças, normalmente que acaba, a população acaba sendo acometida por essa falta de exercícios, doutor? Com certeza. Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, da hipertensão arterial, que é tão terrível, pessoas que estão aí com uma pressão sistórica, aquela, o 14 por 9, o 140 por 90, por exemplo, a pessoa quando faz um exame desses, já encontra uma pressãozinha um pouco mais alta, é fundamental que ela busque ajuda. E sabe o que é mágico? Se a pessoa começa a treinar, ela consegue literalmente diminuir as doses de remédio que ela toma e muitas vezes, se ela estiver em um estágio de pré-hipertensão, por exemplo, ela consegue controlar o desfecho dela, o problema dela, apenas com exercício. Claro que uma avaliação é fundamental, mas se você pensar na hipertensão, quem treina tem muito menos hipertensão. Diabetes, então, nem se fala. Se você começar a associar treinamento de musculação, treinamento com peso, não precisa nem ser com grandes pesos, não. Então, começar a pegar um pouco de peso, começar a se exercitar, essa pessoa tem um controle muito melhor do diabetes, se ela já tiver, e se ela não tiver, a chance de ela desenvolver é muito menor. Isso vale para tudo. Quando a gente fala de infarto, de AVC, de derrame, são coisas que, em se exercitando, a taxa de risco disso acontecer cai demais. Então, se eu fosse resumir para vocês, diabetes, hipertensão, obesidade, o colesterol alto, tudo isso é abençoado e controlado muito bem quando a gente associa o exercício nessa população. Então, quando a gente fala do Brasil, a gente vê que esses números estão só aumentando, que as doenças vêm chegando cada vez com mais frequência lá, e quando chega um paciente infartado, é muito mais difícil de cuidar. Então, a gente tem que pensar assim, se eu trabalhar com prevenção e todo mundo se exercitar, o que vai acontecer é, vai ter muito menos gente infartando, muito menos gente tendo derrame, muito menos câncer. Então, são mágicas, realmente, que a gente tem com o exercício, e é por isso que a gente está aqui discutindo esse assunto.